Representantes da Comissão Nacional da Verdade estão na Argentina numa missão de três dias para buscar documentos e informações sobre brasileiros desaparecidos no exterior durante o período da ditadura militar. A viagem faz parte do cronograma de trabalho da Comissão da Verdade, que apura os casos de violações de direitos humanos que ocorreram no Brasil entre 1946 e 1988.